pela liderança do PSOL, o deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é um dia para se comemorar. Tardio, peço ao som que ele levante, por favor, tardia decisão do ministro Teori Zavascki, mas, correta, há muito que o senhor Eduardo Cunha devia ter sido afastado dessa cadeira que representa o povo brasileiro. O senhor Eduardo Cunha é uma figura execrável da política brasileira. O senhor Eduardo Cunha é réu no Supremo Tribunal Federal. Ele tem mais sete, oito processos encaminhados pela Procuradoria-Geral da República e, pelo menos, mais quatro já aceitos pelo Supremo Tribunal Federal. E mais, ele é uma figura manipuladora. Ele é uma figura intimidadora. Ele é uma figura que coopta, que tem muitos fiéis nessa casa e não só fiéis religiosos. fiéis que foram financiados. Isso aqui virou algo deplorável e, talvez, a estampa mais deplorável da Câmara dos Deputados foi ter ele presidido o processo de impeachment. Uma mancha na Câmara dos Deputados para o todo e sempre. inaceitável sobre todos os aspectos. Maculou o processo de impeachment. E é bem provável que gente do seu partido, e muitos, sabem que o senhor Eduardo Cunha é vingativo. E ele não é daqueles que caem em silêncio. Ele cai atirando. Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal, hoje à tarde, confirme o afastamento do pedido da PGR, do mandato da presidência, que o Conselho de Ética possa andar agora para caçar o seu mandato. E eu duvido que o plenário dessa casa vá poupá-lo. O senhor Eduardo Cunha mancha essa casa. Nós queríamos, nessa tribuna, dizer que o pessoal, desde o primeiro momento, sabia disso na CPI da Petrobras, quando ele mentiu pela primeira vez que ele não tinha contas na Suíça, e lá já apareceu que ele é um dos chefes do processo do petrolão. Nós sabíamos disso. O pessoal entrou no Conselho de Ética, junto com a rede, e até hoje, por seis meses, se alonga esse processo. A Câmara dos Deputados não pode se desmoralizar. Nós temos que dar uma resposta a isso. O Supremo já deu. Pelo menos, a liminar. Nós queríamos apenas dizer o seguinte. Nós não poderíamos continuar com essa farsa. E mais. Nós vivemos um momento especial. O senhor Michel Temer é do mesmo partido. A cúpula toda do PMDB que vai virar ministro, muitos deles estão no processo da Lava Jato. Isso compusca todo o processo sucessório, o processo de impeachment. Eduardo Cunha maculou. Nós sabemos as consequências disso. O efeito dominou disso. E esperamos que todos aqueles partidos que têm compromisso com a democracia peçam não só a saída de Eduardo Cunha, mas de todos os corruptos e que todos os líderes se manifestem nessa casa. Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha!